Coqueluche, é. A gente quase não ouve falar disso mais, né? Mas infelizmente pode voltar a ouvir falar bastante. Os casos estão retornando, tem vacina para combater a doença, mas muita gente não procura essa imunização. A gente vai conversar agora sobre esse assunto, vamos fazer um link ao vivo sobre esse assunto, com a gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Joyce Dornelles, que está aqui conosco pela internet. Joyce, bom dia, obrigada por atender o nosso chamado. É importante falar sobre isso, porque a Coqueluche, infelizmente, está voltando, né? Bom dia. Sim, exatamente. O Ministério da Saúde emitiu uma alerta recentemente agora, justamente pelo aumento do número de casos na Ásia, na Europa, e também em países como o Brasil. Aqui no Brasil, em São Paulo, está acontecendo surtos da doença, e por isso que é tão importante nós mantermos atualizada a carteira de vacinação. Então, as crianças têm vacina na primeira fase infantil, com a penta valente. É a vacina recomendada para a faixa etária de dois meses, quatro meses e seis meses. Então, é extremamente importante estar com a carteira de vacinação em dia para que a gente não tenha esse risco de ter casos aqui no Estado. Ô, Joyce, depois dessas vacinas, né? Porque no primeiro ano de vida, eu lembro que são muitas vacinas mesmo, dois, quatro e seis meses. Depois tem a atualização, não tem? Se eu não me engano, com um ano e meio, por aí, e depois aos quatro anos, não é isso? Exatamente. Tem os reforços. Então, nesse primeiro momento é o esquema primário, onde faz até um aninho de vida, e depois faz com 15 meses e quatro anos também. E isso é realizado com a vacina DTP. Lembrando também que temos a vacina para gestante. É uma vacina que tem um componente contra coqueluche, que é destinada à gestante em seu último trimestre de gestação, justamente para proteger também o bebê. E como o bebê, ele faz a vacinação a partir de dois meses, quando se vacina gestante, também é extremamente importante, porque passa essa proteção via transplacentária. Então, é indicado também, tanto para a gestante quanto para os bebês e crianças com 15 meses e quatro anos também com os reforços. Se a criança ainda não atingiu os 15 meses, se a criança, assim como a minha filha, por exemplo, ainda não atingiu os quatro anos e tem o restante da vacina completa, a gente espera a data certa. É isso? Exatamente. Ela é feita na data recomendada, porque é um reforço. Então, é como se você desse mais uma dose ali para ativar as células de memória do seu organismo. Então, o esquema primário foi realizado ali com dois meses, com quatro meses, seis meses. Com 15 meses, você faz mais um reforço para reforçar novamente essa proteção e com quatro anos, novamente, para realmente a gente ter essa segurança, dessa proteção e da eficácia da vacina. Agora, se a criança passou dos quatro anos e se porventura os pais esqueceram de dar a vacina, porque a gente sabe que tem essas atualizações, esses reforços que muitas vezes o pai deixa passar batido, a mãe deixa passar batido. O que faz? Pode levar para vacinar? O indicado para vacinação é até menores de seis anos. Então, passou dessa fase, não faz mais ADTP, que é indicado para esses reforços. O que se faz é ADT, já não tem o componente da coqueluche, então a criança acaba perdendo isso. É só feito somente para aqueles profissionais de saúde que lidam com os bebezinhos e para as gestantes. Então, é recomendado que se faça na faixa etária correta, até porque a criança não tem proteção. Então, quanto antes ela se vacinar, ela terá essa proteção e a gente não tem risco de ter surtos de coqueluche aqui no nosso estado. Combinado, Joyce. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos para a gente aqui no Goiás no Ar. Boa semana! Obrigada, boa semana!